Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1864 de hoje, terça-feira, 31 de janeiro de 2012, vamos às manches. Vando um CTI após operar o coração, Juliana Paz disse que já traiu, e disse assim, gosto de ver mulher pelada, é tão tia estancuna de Regina Rita. Explosão no cais do corpo, deixa um morro. Faltou cabo de emergência para impedir queda. Atores voavam em musical sem autorização do engenheiro. Tiago Fragoso disse assim, só pensei em proteger a Daniele. E Daniele Vintes disse assim, acorda, parecia estar desfiando. Estas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Alpuxico e com uma notícia do site Proteja Teus Fios Fondar. Promoção que ensinou o dia a dia no seu jornal dia, hoje é o seu número 3 da promoção. Promoção de a sorte do seu jornal dia, hoje tem selo, tem. Selo da promoção de a sorte, todo mundo tem um dia a sorte. É a promoção de a sorte do seu jornal dia, o segundo sorteio é amanhã. Detais nas páginas 2, 12 e 56 de um dia. O Jornal André Mourinho começa. Estas outras notícias você vai saber. O Ano Lai, o Jornal André Mourinho já está lá pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção para peles ressecadas Mais tempo de ação e mais economia É mais suave e deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás, meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível É mais suave e esquecível Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia O Governo de Deus na Terra Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro Cep 20.715-003 E o telefone é o Cé Operador 21-2461-0 Tecla 1 Atendimento De segunda a sexta Das dez às seis da tarde Tecla 2 Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica Reuniões Sexta-feira, sete e meia da noite E domingos às dez da manhã E o e-mail Brasil Arroba C-A-G-Brasil Ponto com E o site www.c-a-g-brasil Ponto com Receba sem limites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos espirituais Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Ovelha costurando Duas duas peruas se encontram Margarine, que blusa linda você está usando Você gostou? É de uma lã especial Foram necessárias oito ovelhas para a confeccionada Nossa, que chique Eu nem sabia que já tinha me ensinado ovelhas a costurar As notícias, por favor Como diz o frota De mais aí, de mais Elias aí, de Niu Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, de notícias até O fim Aê E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Faltou cabo de emergência para impedir queda Atores voavam em musical sem autorização de engenheiro Tiago Fragoso disse assim Só pensei em proteger a Daniele E a Daniele Vintes disse assim Acorda para se estar desfiando A empresa que montou os cabos de Xanaduça é multada pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura Vistoria constatou que não havia engenheiro responsável pelo equipamento de sobrevoo Detais nas páginas 4 e 5 de O Dia e na coluna de Leodias na página 55 de O Dia Na página 48, na sessão de AD Vando no CTI, após operar o coração Segundo o médico, estado de saúde do cantor é muito grave com risco de morte Para homenagear o Vando Você é luz É raios, estrela e lua Manhã de sol Meu ioiô, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão É, só falta ele receber calcinha No hospital, viu Para homenageá-lo E só falta eu também receber calcinha Só falta eu jogar em calcinha E calcinha fidental Calcinha comportada Calcinha tipo coador de café Calçola Na coluna de Regina Rito Na página 51 de O Dia Juliana Paz já diz que traiu E disse assim Gosto de ver mulher pelada A atriz que volta à TV Nesta quinta Na série As Brasileiras Disse à revista RG Que não se envergonha da traição E disse assim Eu estava infeliz Na página 16 Na sessão Rio de Janeiro Traficante FB Será transferido para o Rio Grande do Norte Nas páginas 26 e 27 Na sessão Economia Pesquisa semanal Aponta feiras com preços mais baixos Nas páginas 6 e 7 Explosão no cais do porto Deixa um morto Vazamento de óleo Pode ter causado acidente Em galeria de águas pluviais No armazém 30 Na página 31 na sessão Economia Aluguel Reajuste de 4,53% Para contrato que vence em fevereiro Nas páginas 36 e 37 Na sessão Ataque R10 Chega atrasado A treino do Flamengo E ganha Beijo de Vanderlei O governo irlandês pretende legislar para impor a violação do segredo de confissão aos sacerdotes Irlanda O governo busca legislar a violação do segredo de confissão Autoridades do governo irlandês professam a mais decidida intenção de alterar a lei para exigir Aos sacerdotes para quebrar o silêncio de confissão em casos de conhecimento de abuso sexual Esta atitude é punida com a excomunhão para o clero quando aplicada A intenção também se estende aos médicos sob as mesmas razões Expanha a notícia O governo irlandês tenta alterar a lei para exigir aos sacerdotes para quebrar o segredo de confissão Nos casos que tenham conhecimento de abusos sexuais A medida se aplicaria também aos médicos PJ Madden, porta-voz da Associação dos Paísos Católicos da Irlanda Advertiu que o segredo sacramental da confissão está acima de tudo E não pode ser quebrado Mesmo sem criminoso confessar um crime grave Novos casos de abuso sexual apareceu na diocese de Klein Em cumplicidade com o bispo Monsenhor Maggie Tem gerado indignação na população E levou ao governo a negociar tal iniciativa Outra autoridade do clero, Monsenhor John McCarvey, bispo de Dromore Disse que o corpo de bispos da Irlanda não se manifestará Até que a vontade política se torne um projeto de lei Só se escreve que o governo impõe a sua autoridade E não se deixe manipular pelo clero, como sempre Isso acontece Menores que são pisoteadas em evento dos atores de Rebeldes no Rio Os integrantes do grupo atrasaram duas horas para iniciar a sessão de autógrafos Uma sessão de autógrafos da banda Rebeldes Na novela homônima da Record Na sexta-feira, no Caioca Shopping Aqui pertinho, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio Acabou em tumulto Cerca de 5 mil pessoas foram ao local E diante do tumulto, muitas passaram mal E na correria para ficar perto dos artistas Duas meninas foram pisoteadas Minha filha foi pisoteada Ela desmaiou E pisaram no braço e na barriga dela Não conseguimos autógrafo nem foto Contou ao jornal Extra A recepcionista Rosângela Marques Bandeira De 39 anos Enquanto aguardava a filha de 12 Ser atendida no posto médico Os integrantes do grupo atrasaram duas horas para iniciar a sessão de autógrafos O que irritou o público De acordo com os produtores do grupo, André Pacheco Só houve atraso, por segurança Só entramos quando sentimos que é possível evitar transtornos Disse rapaz Segundo a assessoria do shopping O lugar não estava preparado para receber tanta gente Porque não foi informado das promoções para o evento realizado pela banda Em fevereiro de 2006 Três pessoas morreram E 42 ficaram feridas no tumulto Numa sessão de autógrafos da banda mexicana RBD Que deu origem aos rebeldes brasileiros No supermercado Extra No shopping Fiesta em São Paulo O shopping Ou melhor O lugar Tinha capacidade para 2 mil pessoas 5 mil estavam lá para ver os artistas Os artistas mexicanos E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Fátima Bernardi se esconde para não mostrar um novo cabelo Segundo William Bonner A esposa quer fazer surpresa com seu novo episódio Fátima Bernardi está acertando os últimos detalhes Para a sua estreia nas manhãs da Globo Para isso a jornalista investiu em um novo penteado Quem lhe doa A apresentadora foi Maria Bonner Que disse ainda que a mulher está se escondendo Para fazer surpresa com seu novo episódio Ao comentar que Fátima ainda não colocou uma imagem Que o seuzinho não vai ter feito no Twitter William explicou dizendo que a mulher não quer mostrar Seu novo corte de cabelo A Fátima Bernardi ainda não substituiu o vinho Com uma foto no avatar Para não estragar a surpresa do novo corte de cabelo Entende, mulheres Isso não foi o jornalista A Fátima criou sua conta no Twitter Nesta semana Mas até agora não fez Quer dizer, a semana passada Mas até agora não fez publicações Mesmo sem ter escrito nada O perfil jornalista já conta com mais de 22 mil seguidores Muito obrigado por acompanhar E para a audiência O jornal ainda é morrer Fica por aqui Um super beijo para você Um forte abraço E até amanhã se você quiser Tchau pessoal A gente se viu por aqui Melhor dia da tua vida Abençoe da Flávia É como ir para o Angelical contigo Assim é Aba pá Tchau 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 Tchau, tchau.